Oi gente do Estudar Fora, então eu estou chegando hoje no dormitório da University of Tulsa Eu vou ficar nesse lugar aqui, que é o Fisher South, é o residence hall E eu vou começar a me mudar agora, eu estou aqui com a minha bagagem Olá, essa é a Skylar, é a mãe dela, eles vão me ajudar com a mudança Oi gente, acabamos de chegar aqui no dormitório que eu vou ficar no Fisher South Então esse aqui é o centro dele, o primeiro passo era fazer o check-in, então eu tive que passar por esse pessoal aqui e lá Pra pegar minha chave e camiseta do dormitório E agora a gente vai subir pro quarto então E esse aqui, qual é o seu nome? Ron Ele vai ajudar a carregar as coisas, eles são muito amigáveis e querem sempre ajudar Ok? Vamos lá então Então eu acabei de chegar aqui no dormitório e agora como parte da cultura americana Os pais vêm e trazem os filhos pra fazer toda a mudança E... então aqui tá o meu roommate, Peter Diga olá! Olá! E a sua família Olá! E a minha família adotada, que me adotou Então... então esse aqui é um pouco do dormitório, ele é... ele é justo, sabe? É um bom tamanho e tem as carteiras, a gente pode mudar ele do jeito que a gente quiser Tem o closet here, aqui E uma vista do nosso... do campus da universidade É uma boa vista, eu gostei A gente tá no terceiro andar Então, é isso aí E até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto